Olá! Seja bem-vinda para mais uma videoaula de ginástica rítmica. E hoje nós iremos fazer alguns exercícios para melhorar o nosso relevé e a nossa ponta de pé. Se você tiver aí um colchonete ou uma almofada que você possa apoiar, vai ser muito interessante porque a maioria dos exercícios nós vamos forçar a nossa pontinha do pé com o peso do nosso corpo. Então, se você conseguir apoiar no colchonete ou na almofada, algo que seja fofinho, vai ser menos indolor, tá bom? Então, estão preparadas? Vamos lá! Então, meninas sentadas, vamos cruzar uma perna e vamos movimentar o nosso pé de um lado e depois para o outro lado. Muito bem! Vamos trocar a perna, gire para um lado e depois gire para o outro. Estendeu as duas pernas à frente, mantém os braços noventa, costas retas, vamos fazer ponta e flex. Agora, alterna um com ponta, um com flex. Agora, nós vamos fazer movimento em círculos, gira para fora, faz a pontinha e sobe o flex. Agora, nós iremos inverter o movimento inverso, pontinha e o flex. Muito bem! Agora, em pé, nós iremos fazer relever e descer com os dois pés juntos, tá bom? Não deixem o dorso virar para fora, tá bom? Mantém sempre os dois pés juntos e o dorso sempre voltado para frente. Vamos lá! Subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantém os joelhos estendidos, 8, permanece, fica no relever, desceu devagar. Agora, nós iremos fazer alternado, tá bom? Vou virar de lado para vocês verem. 1, e aí sobe e troca. Sobe e troca, tá bom? Mantendo sempre um pé no relever. Vamos lá! Permanece com os dois pés no relever. Desceu devagar. Agora, nós vamos fazer novamente com os dois pés juntos. permanece, suba o máximo que você conseguir, tá bom? Então, desceu devagar. Agora, vamos alternando novamente. Sobe e troca, sobe e troca. Deixando sempre um pé no relever. Não esqueça do dorso sempre voltado para frente. Permanece no relever com os dois pés juntos. Desceu devagar. Agora, nós iremos fazer flex e ponta, flex e ponta, mantendo sempre o calcanhar virado para o lado, quando for fazer a pontinha, tá? Flex, ponta e volta. Flex e ponta, flex e ponta, mostra o calcanhar para o lado, tá bom? Vamos lá! Agora, vamos permanecer com o pé na pontinha. Vamos lá? Fica. Muito bem, o outro pé. Vamos lá? Flex e ponta, flex e ponta, flex e ponta, flex e ponta. Fica na pontinha. Fica na pontinha. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o movimento circular com o pé para fora. Passa os dedos virados, agora, vira para dentro, movimento em círculo, para dentro. Muito bem. Agora, vamos com o outro pé. Agora, gira para dentro. Agora, nós iremos fazer esse movimento de levantar os dedinhos do chão e retornar, tá bom? Vamos lá? Um. Voltou. Dois. Voltou. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desceu. Sete. Oito. Agora, de frente, abre um pouco os pés para fora, tá bom? Nós vamos fazer relever, ponta, relever, desceu. Tá? Vamos lá. Relever, ponta, relever, desceu. Vira os dedos para baixo. Vamos lá? Vamos fazer uma vez com a perna direita, uma vez com a perna esquerda. Tudo bem? Vamos lá? Relever, ponta, relever, desceu. Outro pé. Relever, ponta, relever, desceu. Trocou. Relever, ponta, relever, desceu. Relever, ponta, relever, desceu. Trocou. Relever, ponta, relever, desceu. Desceu, trocou, relevé, ponta, relevé, desceu. Mais uma vez, relevé, ponta, relevé, desceu. Trocou, relevé, ponta, relevé, desceu. Muito bem! Agora, sentadas, deixe as mãos próximas do quadril. Nós vamos virar um pé só na ponta, tá bom? E nós vamos fazer esse movimento para frente e para trás, forçando o nosso dorso, tá bom? Um pé só, tá? Depois, a gente vai fazer o outro. Subiu, tira o bumbum no chão, vamos lá! Um e volta. Dois e volta. Três e volta. Quatro e volta. Agora, vamos permanecer para frente, força bastante o dorso. Mantém, mantém, mantém. Retornou, vamos fazer com o outro pé. A mesma coisa, vamos lá? Um e volta. Dois e volta. Três e volta. Quatro e volta. Agora, vamos ficar. Permanece, fica, fica, fica. Força o dorso para frente. Voltou, sentou. Dá umas batidinhas no pé para relaxar. Muito bem! Agora, o próximo exercício, nós vamos ficar de joelhos. Mantém o dorso no chão, tá? Com a pontinha. Mãos à frente, dedos virados para frente. Nós vamos tirar o joelho do chão, estendendo bem e retornando para forçar o dorso, tá bom? Vamos lá, deixa as mãos à frente e subiu. Um e volta. Mantém os joelhos bem estendidos. Dois e volta. Três e volta. Quatro, estende bem os joelhos. Cinco, mantém o calcanhar fechado, tá bom, meninas? Seis e retornou. Sete e retornou. E oito, vamos permanecer. Fica, fica, fica. E desceu devagar. Muito bem! Agora, em pé, você pode apoiar em uma cadeira, no sofá, assim como eu estou fazendo. Nós vamos ficar na ponta, tá bom? Em uma perna. E a outra vai subir no relevé, estendendo o joelho que está na ponta, tá? Desse jeito. Subiu no relevé e aí vai forçar a ponta de pé com o dorso, tá? Lembrando sempre de deixar o dorso para frente, dedos virados para o chão. Vamos lá! Um, volta. Dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito. Fica, 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 fica. Mantenha o relevé e a ponta. Desce devagar. Muito bem! Agora, nós iremos fazer com o outro pé. A mesma coisa, tá bom? O meu outro pé não vai muito bem com o dorso para frente, tá bom? Como vocês podem ver, eu havia comentado da outra vez e vou falar novamente, que eu tenho uma pequena cirurgia nesse pé esquerdo. Por isso, não vai tanto assim. Mas, vamos lá! Dêem o seu máximo, tá bom? O último, permanece. Força bem o dorso para frente. Desceu devagar. Agora, dá uma corridinha no lugar para relaxar. Agora, nós vamos tentar subir com os dois pés no dorso. Apoia, sobe na minha ponta e vamos virar os dois pés no dorso, tá bom? Mantenha o calcanhar fechado. Fica, fica, fica. Desceu devagar. Desceu devagar e dá uma corridinha para relaxar. Nós vamos fazer mais uma vez, tá bom? Mantenha os joelhos estendidos, tá bom, meninas? Vira o pé, sobe no relevé. Vamos virar o pé no dorso e depois o outro. Pode ficar apoiada na cadeira ou no sofá, mas tentem deixar os dois joelhos estendidos, tá bom? Fica, fica, fica. E desceu devagar. Faz a corridinha no lugar para relaxar. Muito bem. Agora, vamos fazer um pequeno movimento de relaxamento. Mantenha uma perna à frente e outra atrás, tá? Dedos virados para frente. Vamos flexionar a perna da frente e estender a de trás. Deixa alongar bem. Aí, trocou o pé. Mantenha a perna da frente flexionada e a de trás estendida, tá bom? Dedos do pé virados para frente. Alonga, inspira e solta o ar. Muito bem. Muito bem. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando sempre com cuidado e não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo, de comentar no formulário de presença e também de compartilhar para que mais alunos possam assistir. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti